A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada de segunda-feira, paz e luz pra você Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente Em nome de Jesus O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Besalel pra você e pra toda a sua família Que você tenha uma segunda-feira muito produtiva Em Belo Horizonte nós teremos às 19 horas Lá no Santuário da Pampulha A segunda apostólica com o apóstolo Adelino de Carvalho Nino E transmissão dessa ministração forte pra todo o Brasil Pelo canal do Youtube da TV Reino Amanhã, terça-feira, em todos os santuários Reino dos Céus espalhados pelo Brasil Nós teremos o curso O Segredo Espiritual da Vida Onde eu estarei ministrando sobre a sua vida Mais uma aula desse aprendizado Essa jornada de crescimento pessoal, interpessoal Pelos relacionamentos E tudo que Deus tem nos ensinado Nos lapidado Para elevar a nossa qualidade de vida com Deus De vida conosco mesmo Força interior E também Dos nossos relacionamentos Todos eles, interpessoais Deus tem trabalhado nesse curso Na nossa vida, renovando a nossa mente Nos ensinando coisas novas Que estão na palavra dele Mas que nos é revelada Pelo Espírito Do Deus vivo de Israel Na nossa vida No nosso entendimento Quarta-feira também tem curso No santuário Do novo livro do nosso apóstolo Segredos Espirituais Que é um livro muito forte Se você ainda não tem o seu livro E ainda não leu Faça isso Porque vai acrescentar Muito conhecimento espiritual Na sua visão de vida Na sua percepção Da sua vida E também Do campo espiritual Que envolve o seu ser Nós temos Essa semana Uma sexta-feira Muito forte Nós estamos num clima De batalha espiritual Que é decisivo Para o ano que vem Porque define o ano novo Se será novo mesmo Na sua vida ou não E estamos num trabalho Que é um dos mais fortes Que nós já realizamos Nesta obra Que é o trabalho Da forca A forca Que o inimigo armou Para enforcar você Para acabar com a sua vida Pela fé Você fará com que Ele seja enforcado Nessa forca Se o seu inimigo É declarado Ou se ele é um inimigo oculto Não importa qual seja O tipo do seu inimigo Se é uma doença Um vício Se é uma amarração Se é uma inveja Se é alguém Que trama contra a sua vida E tem sede De ver sua ruína Não sei Cada um tem um tipo De inimigo diferente Cada pessoa É uma pessoa E Deus sabe bem Quem você é Deus sabe bem Quais inimigos Têm te afrontado Têm te perseguido E ainda pior Assim como Ramã fez com Mardoqueu Inimigos Que têm tramado Contra a sua vida Têm preparado Uma forca Para acabar com a sua vida Para te enforcar Mas serão os teus inimigos Enforcados Serão os teus inimigos Destruídos Envergonhados Pela ação Do arcanjo Miguel Em seu favor Nós estamos Às vésperas De iniciar um jejum Muito forte O jejum de Esther Três dias E três noites Vamos Nós do altar Usar pano de saco Para poder interceder Em favor da sua vida Nesses três dias Que antecedem O dia 13 do mês Já dar Como diz na palavra De Deus Porque a receita É a palavra De Deus Se a gente segue A palavra De Deus A gente pode Possuir Os resultados Que a palavra De Deus Nos apresenta Diante de feitos De fé Feitos Que registram Que registram A nossa obediência A nossa confiança O nosso temor A Deus E isso é muito forte Que Deus abençoe De mais você Toda a sua família Também Sua segunda-feira Suas atividades Nesse dia Em nome de Jesus Nós vamos juntos Nesta fé violenta Que vence o mundo Vamos neste momento A reflexão Desta madrugada Com o bispo Dom Luiz de Carvalho É madrugada E mais uma vez Eu me coloco Do seu lado Na unidade Do espírito apostólico Neste momento De reflexão Neste momento Da oração Da madrugada Daqui a pouco Apóstolo a sol Daniela Carvalho Vai orar por você O silêncio Da madrugada Quando dobramos Os nossos joelhos Diante do cartiçal sagrado Da arca da aliança Da estrela Da família Do santo óleo Da pedra de Jacó Nós olhamos a importância De vincular A nossa casa E a nossa vida Com as coisas de Deus Existem pessoas Que são tão perversas Que vinculam A sua vida Com as coisas Da esquerda Existem pessoas Que são tão maldosas Eu Domingo agora Atendi Uma senhora Que ela Olhou pra mim Com um pedido De socorro Imediatamente Eu incluí ela No trabalho Da forca Porque quando ela Olhou pros meus olhos Ela me encontrou Assim Com um olhar Aflito Ela tava na casa Dela De repente Ela sentiu Uma mão Apertar o pescoço Dela E ela ficou Entalada Sufocada E quase Que ela morre Mas faltou pouco E ela se sentiu Muito mal Mas muito mal E ela dizia Pra mim Que uma mão Apertava o pescoço Dela E eu falei Pra ela Minha irmã A senhora Foi revelada Ela Foi a primeira Vez que ela Foi no santuário E eu disse Pra ela Você veio aqui Justamente No dia De começar A campanha Da forca Pros inimigos E aí A nossa irmã Me fugiu O nome agora Oh meu Deus Uma irmã Tão bacana Tão ofertante Do santuário A irmã Raimunda A irmã Raimunda Levou ela Evangelizou ela Levou ela Falou assim Dom Luiz Essa minha amiga Ela É vítima De trabalho De esquerda Há muito tempo E chegou o ponto De ela parar No hospital E quase ser Desenganada Quando eu comecei Evangelizar ela Ela não aguentava Nem levantar Da cama Ficou muito ruim No hospital Entubada A família Achou que ela Ia morrer E eu evangelizando Ela Orando por ela E hoje Eu trouxe ela E ela me contou Por que que ela foi Porque ela sentiu Uma mãe Forcar ela Manifestou uma entidade E falou assim Eu tô colocando Essa mulher doente Eu não quero Sair da vida dela Eu não quero Que ela Olha Chega a arrepiar Eu não quero Que ela faça Nada não E aí xinga Aqueles nomes ruins Eu não quero Que essa Não faça nada Senão eu vou Ter que sair Da vida dela Eu não quero Sair Eu não quero Sair Eu não vou Sair Eu me pagar O caro Me pagar O caro Olha pra você ver Então existem pessoas Que vinculam A sua vida Pra fazer o mal E eu pergunto A você Você tem vinculado A sua vida? Ontem no santuário Nesse domingo Foi muito forte O nosso apóstolo Mostrando A importância De ouvir o profeta A importância De dar a pessoa Ser decidida Porque a forca Se você acreditar Que é pra você Eles vão conseguir Te enforcar Porque eles já estão Doidos pra enforcar você Ainda mais que já está Registrado no livro De Esté No capítulo 9 Versículo 1 em diante Que dia 13 de Adá 13 de dezembro Foi preparada uma forca E Deus mandou Que isso ficasse Como uma demonstração Que aconteceu Lá atrás E que até hoje Acontece A pessoa Tem a receita Do que tem que fazer Esté preparou Um sacrifício A Deus Mas do que eu preparou Um sacrifício A Deus Eu atendi Um jovem Passei Passei Pelo um sacrifício Alto Passei Porque o caso Dele é grave Ele está ficando Louco Da cabeça Eu não vi Miséria nele Quando um pastor Um profeta No santuário Não tem isso não Mas Tem igreja fraca Que não pede Sacrifício Para as pessoas Porque vem miséria No povo Quando um pastor Fraquinho desses aí Não leva a pessoa A sacrificar É porque É pastor miserável Que vê miséria Nas pessoas Por isso que ele Não pede sacrifício Porque ele não Acredita em Jeová Geré O Deus dele É o Deus da miséria Ele não acredita Que Deus tem poder Para poder Abrir uma porta E a pessoa prosperar E vencer na vida Então eu não vi Miséria no jovem Passei pelo sacrifício E ele vai cumprir Deus vai agir Na vida dele Esse espírito de loucura Vai sair do caminho dele Entenda Ou você enforca Teus inimigos Ou como é que você Vai ter um 2024 Abençoado Feliz Alegre Forte Com esses inimigos Te perseguindo Você tem que fazer Alguma coisa Alguém Em algum lugar Está precisando Dessa palavra Você que Mora fora do Brasil Você que precise Enforcar seu inimigo Manda sua oferta Pela conta da igreja Me chama pelo meu WhatsApp Trinta e um Nove Nove três Nove cinco Oito dois Oito dois Eu vou te orientar Fazer um sacrifício Para você poder Colocar o seu nome O nome das pessoas Que estão te perseguindo Você vai colocar O nome da doença Do vício Do problema Que está tentando Sufocar você Na forca E eu vou apresentar Seu propósito E vou te orientar Vamos um louvor E voltamos com a oração Apóstola Sol Daniela Carvalho Como Davi Eu posso dizer Como Davi Eu nasci pra vencer Procure saber O que aconteceu Com os meus inimigos Se encontrá-los Você vai saber Que não ficou Nenhum de pé Se encontrá-los Você vai saber Que não ficou Nenhum de pé A força de Deus Conspira pra mim Eu tenho um pacto Com o arcanjo Miguel Em Manaim A força de Deus Conspira pra mim Eu tenho um pacto Com o arcanjo Miguel Em Manaim É minha fé É minha fé Inimigo meu Não fica de pé É minha fé É minha fé Inimigo meu Não fica de pé Não fica de pé É minha fé É minha fé É minha fé É minha fé Inimigo meu Não fica de pé Não fica de pé Não! Como Davi eu posso dizer Como Davi eu nasci pra vencer Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé A força de Deus Conspira pra mim Eu tenho um pacto com Arcanjo Miguel Em Manaí É minha fé É minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé É minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé É minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé 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 Amém, bispo Dom Luís de Carvalho Graças a Deus Maravilhosa a reflexão desta madrugada Concentre-se em Deus neste momento Vamos a oração desta madrugada Vamos a oração desta madrugada Ó meu Deus todo poderoso de Israel Senhor tu és tudo pra nós Ai de mim Ai deste meu irmão Ai desta minha irmã Se não é o Senhor e as tuas misericórdias Que se renovam sobre a nossa vida A cada manhã A cada madrugada Senhor nós chamamos Com todas as forças da nossa vida E reconhecemos que dependemos do Senhor Pai Eu oro por esta vida Que o Senhor ama tanto E peço que o Senhor venha fortalecer Esta pessoa que ora comigo agora Aonde quer que ela esteja Se encontra em casa Ou hospitalizada Ou em algum lugar Que só o Senhor e ela sabem Meu Deus Não existe empecilho para a tua presença Chegar Habitar e transformar Uma vida Então eu peço Senhor Aonde quer que esta pessoa Que ora comigo Nesta madrugada esteja Encha ela de forças de fé Para ela vencer Se levantar Por o pé no caminho Estar no santuário E tomar posse meu Deus Da vida nova que o Senhor tem para ela E tomar posse meu Deus De toda a riqueza De toda a abundância Que só o Senhor Pode dar a uma pessoa De fé Eu te peço Senhor Com amor Com temor E com responsabilidade Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Dezembro Dezembro Mês de Adar Diz a palavra de Deus Em Esther Capítulo 9 Que no dia 13 de Adar Deus mudou a sorte da vida do povo de Israel E a forca Que estava preparada Para matar os filhos de Deus Foi usada para exterminar os inimigos A forca está no seu pescoço Ou no pescoço do inimigo A forca É um casamento infeliz Uma dívida Que você não consegue pagar Um laço armado Para te prender E impedir de realizar Seus projetos Dia 13 É o dia em que Deus Elimina os inimigos Do seu caminho E da sua vida Se você está satisfeito com tudo em sua vida Você não precisa fazer nada Para mudar a sua sorte Mas você Que está escravizado Por vícios Escravizado pela inveja Amarrações Doenças mandadas Você que está escravizado Por problemas financeiros Dívidas Perseguições espirituais Problemas na família Falência no casamento Ou tem a sua vida sentimental Arruinada por trabalhos de esquerda Dia 13 de dezembro É o dia da ação de Deus Na sua vida Entrega do jejum de Adar Pois os profetas do altar Juntos com nossos apóstolos Adelino de Carvalho E apóstola sol Daniela Carvalho Vão se vestir de pano de saco E abrir um jejum forte Em seu favor Para quem está determinado Atirar a forca do pescoço Deus vai mudar a sua sorte Vai derrubar Vai derrubar Vai derrubar Vai derrubar O meu Senhor Me deu o poder O poder da fé Para acreditar Graças a Deus Está aí para vocês Meio de oração Que Deus abençoe Uma boa semana para você Hoje é segunda-feira Bom dia Bom dia Bom dia Onde quer que você esteja Que a mão de Deus Seja sobre a sua vida Lembrando a todos Que amanhã Terça-feira Nós temos A mensagem Com a nossa apóstola Dentro do poder Da mulher virtuosa Três da tarde O projeto da ação mulher Quarta-feira Tem um curso bíblico Treinamento Sexta-feira Corrente forte Muita gente já vai Cumprir o voto Na sexta Dia oito Domingo Dia dez E no dia treze Só vai fazer o ato profético Então tome cuidado Porque é um trabalho Forte Violento E não pode Não pode Para um só minuto Deus abençoe Uma excelente semana Para você Uma boa segunda-feira Bezalel Paz e luz Para você Como água e vinho Eu fui por Jesus Transformado Se não fosse esse amor Se não fosse esse amor Eu tava lascado Se estou de pé Porque o Senhor Me deu a vitória E com você Eu quero dar Um brado de glória Um brado de glória Um brado de glória Um brado de glória É mais que vitória Um brado de glória Para o mundo ver Que Deus me amou E me deu poder 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 pra vencer Poder pra cantar Poder pra viver Pra triunfar Eu estou aqui E aqui estou Muito feliz Pra cantar Pro meu Senhor Louvado seja Louvado seja Louvado seja O santo nome De Jesus Louvado seja Louvado seja Louvado seja O santo nome De Jesus Como água e vinho Eu fui por Jesus Transformado Se não fosse esse amor Se não fosse esse amor Eu tava lascado Se estou de pé Porque o Senhor Me deu a vitória E com você Eu quero dar Um brado de glória Um brado de glória Um brado de glória Um brado de glória É mais que vitória Um brado de glória Para o mundo ver Que Deus Que Deus me amou E me deu poder Poder pra vencer Poder pra cantar Poder pra viver Pra triunfar Eu estou aqui Eu estou aqui E aqui estou Muito feliz Pra cantar Pro meu Senhor Louvado seja Louvado seja Louvado seja O santo nome De Jesus Louvado seja Louvado seja Louvado seja O santo nome De Jesus Glória a Deus Que maravilhoso A começarmos Mais um dia Juntos Na oração Da madrugada Que você tenha Um dia Abençoado Cheio de paz E luz A paz Que excede Todo entendimento Que vem Do príncipe Da paz Jesus Cristo E te faz Transbordar No seu interior E a luz Que vem De Jesus Pela revelação Do Espírito Trazendo luz Para o nosso caminho Como lâmpada Para os nossos pés Deus abençoe você E eu quero Deixar aqui Os dados Da conta Do altar Do monte Manaim Para você Fazer o depósito Da sua oferta Deus tem te abençoado Através da oração Da madrugada Se Deus Tem te abençoado Através da oração Da madrugada Dê a sua oferta Para ele Continuar Te abençoando Através Desta ferramenta Que tem Abençoado Milhões de vidas Em todo o mundo Vá numa agência Itaú E deposite A sua oferta Altar Do monte Manaim Banco Itaú Agência Trinta e um Sete e nove Conta corrente Trinta e quatro Vinte e três Três Dígito seis Banco Itaú Agência Trinta e um Sete e nove Conta corrente Trinta e quatro Dois três Três Dígito seis Caixa econômica Federal Agência Dezessete Quatro Meia Operação Zero Zero Três Conta Vinte e cinco Vinte e sete Dígito nove Você pode mandar A foto do comprovante Do depósito Da sua oferta Para nossa equipe Através do WhatsApp Prefixo Trinta e um Nove Nove um Quinze Quinze Quarenta e três Prefixo Trinta e um Nove Nove um Quinze Quinze Quarenta e três Deus te abençoe Bom dia Celebration Porque a vida Precisa ser Celebrada Dia vinte e três De dezembro No Monte Manaim Viveremos uma noite De adoração E homenagem Ao Rei dos Reis Jesus O nosso Salvador Santa Ceia de Natal Com o apóstolo Primaz Adelino de Carvalho Oscar Melhores do ano Banquete do rei Salomão Em um jantar especial De Natal Ação de graça Ceia de Natal Adoração a Jesus Que nasceu No meu coração E o show Celebration Com a apóstola Sol Daniela Carvalho Santo, santo, santo Poderoso El Shabbat Santo, santo, santo Poderoso El Shabbat Celebration Dia vinte e três De dezembro No Monte Manaim Porque a vida Precisa ser Celebrada